O Salmo 91 é um dos salmos mais fortes da Bíblia. Quer rezar comigo? Aquele que habita no esconderijo do Otício, às sombras do Impotente, descansará. Querido Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste peniciosa. Ele te currirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e brujão. Não terás medo do tegor de noite, nem da seta que voa de dia, Nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meu dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus anjos olhás, contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará a tua tenda. Porque aos teus anjos dará ordem ao teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropecem com teu pé e pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente, Porque tão encarecidamente me amou também. Eu o livrarei por Poloei, em retiro alto, porque conheceu meu nome. Ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia. Dela o retirarei e o glorificarei. Partaloei com lojura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Aprenda o salmo 91. É um dos salmos mais fortes da Bíblia. Amém. Tchau.